Fala galera! É um trofão, mas eu não ganhei aqui um trofão Eu acho que é um trofão Olha galera, eu sou um trofão Abitê-me, Pedro Caramba, um trofão de control Um teatro que já passou aqui E o arco Eu também tenho um trofão E as vezes estou sozinha O que eu preciso daqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Ah, ela é a chaga. A diretor. Um batelyn Agora o próximo é... É... Aí ele é com o barço da ponte E eu sei que ele não atrasou muito Ele foi pacífico, não? Ele tá igual eu Eu espero que ele não me abate, eu espero que ele não me abate Eu espero que vocês não me abafiam Eu não quero Calma, deixa pra cá Ah, já é bruminha Agora que vamos de novo, de novo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto